Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, está começando mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, né, eu já gravei o vídeo, eu só estou fazendo a introdução, vai ser um vídeo de spa day, eu fazendo algumas coisas, como hidratando o meu cabelo, dando algumas dicas, e eu espero que vocês gostem do vídeo. Se vocês gostarem, deixe seu like, e se esta é a sua primeira vez aqui no canal, já te convido a se inscrever, ativar o sininho das notificações, para receber todas as notificações dos próximos vídeos. E antes de lavar o cabelo, eu vou estar fazendo um pré-xampu, eu vou passar esta máscara aqui, ó, de abacate, né, com o cabelo sujo mesmo. Então, ó, vou dividir assim, né, e vou passar a máscara. Eu gosto de passar o pré-xampu, porque o pré-xampu, ele evita, né, que o xampu resseque muito o cabelo, ó. Então, eu passo assim, todo o cabelo mesmo, né, né. Eu gosto de passar o pé, ó. Então, uma atenção bem nas pontas do cabelo, ó. Aqui, ó, nas pontas do cabelo, né. E agora, eu vou amarrar aqui, e vou deixar agir esse pré-xampu uns 20 minutinhos no cabelo, e depois eu lavo. Enquanto o pré-xampu vai agindo no cabelo, eu vou cuidar na pele do rosto, eu vou lavar com esse sabonete aqui, ó. E depois que eu lavar com esse sabonete, eu vou passar essa máscara aqui, ó, na pele, que remove os cravos. E aí E aí E aí E aí E aí Já enxaguei e também já sequei. A pele pro rosto, agora eu vou estar passando essa máscara. Ela é um gel, né. E aí 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 E agora eu vou estar descolorindo, ó, os cabelos dos braços. E aí E aí E aí E aí E aí Aqui. Separei aqui os produtinhos que eu vou utilizar no banho, porque daí no banho eu já aproveito, hidrato meu cabelo, já retiro a máscara que eu passei no rosto e também o pó descolorante que eu passei nos braços. E pra lavar o cabelo, eu vou utilizar este shampoo aqui, da Euseve, dessa linha Hidra e Hialurônico. E pra hidratar o cabelo, vou utilizar esta máscara aqui, da L'Oreal, que é o Longo dos Sonhos. Eu gosto bastante dessa máscara, ela deixa o cabelo bem macio. E pra condicionar o cabelo, eu vou utilizar este condicionador aqui, ó, pra selar as cutículas do cabelo, né? E aqui, ó, eu separei este creme aqui, ó, dentro deste potinho tem aqueles cremes da Scala, sabe? Que eu coloco aqui, porque eu vou depilar minhas pernas. Então, eu utilizo ele sempre, depois que eu comecei a utilizar ele pra passar, né, na hora que eu vou passar a gilete, ajuda bastante, que daí não causa alergia e nem aquelas bolinhas que dão na pele, sabe? Com o atrito da gilete. Então, é muito bom, ó, uma dica pra vocês, que até que se vocês não conhecem essa dica, Utilizem aí na casa de vocês, porque vocês vão gostar bastante. E aqui, ó, um sabonete íntimo. E aqui, eu vou utilizar este sabonete aqui, ó, pra tomar banho. Dois mil anos depois. Já saí do banho, agora eu vou estar hidratando a minha pele, ó. Vou passar este creme aqui, ó, hidratante no corpo, né? Vou passar também este perfuminho aqui, ó. Que é bem cheiroso. Vou finalizar o meu cabelo e eu vou utilizar este creme de pentear aqui, ó. Que eu gosto bastante e que define muito o cabelo. Então, eu escolhi ele hoje, né, pra poder estar finalizando o meu cabelo. E o meu cabelo já está lavado e bem hidratado, né, que eu hidratei no banheiro. E agora eu vou só finalizar ele. Então, meus amores, já finalizei o cabelo. Então, ó, está assim. Agora é só esperar secar. E eu não vou estar passando maquiagem, porque eu só vou ficar em casa mesmo. Então, vou passar também este hidratante facial aqui, ó. Porque como eu sempre gosto de, quando eu lavo o rosto, ou passo alguma máscara, né, no rosto, gosto de passar um hidratante. Então, vou passar aqui, ó. E eu gosto bastante deste hidratante aqui da Nive, ó. Que seca bem rapidinho. E a pele também fica bem macia, por conta daquele gelzinho que eu passo, né. Eu estou com bastante espinho, ó. Saiu umas espinhas aqui. Então, é sempre bom cuidar da pele e do rosto, né. Porque se não cuidar, enche a espinha. Joga aqui pro pescoço, ó. Então, também, os lábios, né, estão bem ressecados. E eu vou utilizar este protetor labial aqui, ó, da Nivea. Para hidratar os lábios. Dá uma corzinha, ó. Uma mais e a mais para hidratar mesmo. Aí, ficou assim. Então, meus amores, este foi o vídeo. Foi um spa day real, bem caseirão mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixe bastante like. Que eu posso estar trazendo mais conteúdo como este. E se esta é a sua primeira vez aqui no canal, Já te convido a se inscrever, ativar o sininho das notificações Para receber todas as notificações dos próximos vídeos. E um beijo. Fiquem todos com Deus. Tchau.